Porque o presidente teve aquele incidente, ele sofreu uma facada, um atentado antes da eleição de 2018, teve sérios problemas, complicações, cirurgias, e ele estava reclamando também de dores ali na região do abdômen. E, é claro, essa situação também preocupa, por conta do histórico do presidente. O nosso presidente sofreu um atentado, ele foi salvo pelos colegas lá em Rio de Janeiro, que operaram, e ele precisou de algumas cirurgias, tanto para reconstruir o trânsito intestinal, porque no primeiro momento eles optaram por deixar o intestino fora, fazendo uma colostomia, porque julgaram que era uma cirurgia mais rápida e mais adequada para aquele momento. Eu não sou cirurgião, mas eu acredito que foi a cirurgia adequada. E o fato dele necessitar alguns procedimentos no abdômen, isso aumenta a chance de ter algumas aderências, né? O intestino se adere a algumas outras alças, pode se aderir à parede do abdômen. E todo mundo que tem aderência, em alguns momentos, o intestino pode parar, pode ter alguma dificuldade, e isso acaba tendo dor, acaba tendo distensão, acaba tendo vóvido, né? Parece que no início da reportagem, o presidente vai fazer mais uma cirurgia, ele já fez uma correção de uma hélia incisional, onde tem a primeira cirurgia, e somente as chances de aderência, e ele vai fazer uma cirurgia de hélia, um velical, que é uma cicatriz do abdômen, é uma cirurgia bastante simples. Mas algumas vezes, mesmo uma hélia um velical, ela pode encarcerar, ou seja, ficar presa ali, e o intestino começa a funcionar com mais dificuldade, e pode dar novo. Eu não faço a melhor ideia se é isso que está acontecendo, nem para ser bem honesto, eu nem sabia que o presidente estava hospitalizado no momento, eu faço o vóvido, porque ele tem uma pronta recuperação. Sim, é claro, a gente não está aqui falando do caso específico do presidente. Agora, só para a gente já finalizar, doutor, esse soluço persistente, pode ter alguma relação com essas cirurgias que ele já fez? Dá para relacionar uma coisa com a outra? Assim, hipoteticamente? Hipoteticamente, eu acredito que se ele teve alguma alteração da enervação do diafragma, pode ter. Eu não acredito que seja isso, porque se não, seriam sintomas que ele não melhoraria. Difícilmente ele teria os sintomas insaldas, por períodos de melhora. Me parece que é por conta deste refluxo mesmo, porque se fosse alguma constatência dos sintomas cirúrgicos, eu acredito que não teria perigo de melhora. Acho que se eu não teria perigo de melhora. Perfeito. Doutor Rogério Alves, eu agradeço aqui pelo seu tempo, eu sei que o senhor está em trânsito aí entre alguns hospitais, para continuar trabalhando no dia de hoje. Eu agradeço por ter atendido aqui a gente no UOL. Até uma próxima oportunidade, doutor. Tchau.